Oi e ai pessoal, tudo show com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui com a minha amiga Dalila E nós vamos gravar o vídeo Troquinhas de Fidgetois Então se você quiser assistir Se liga e comece o show produção Bom gente, eu acho que a maioria de vocês já conhece como é que joga a troca Então vamos começar Dalila? Vamos Então quem começa? Pedra pra pra tesoura Pedra pra pra tesoura Pedra pra pra tesoura Pedra pra pra tesoura Tá, tá bom Peraí, tu quer que eu comece ou tu? Pode começar Tá bom Então vamos lá gente Eu vou adicionar Ahn Isso, pra quem não sabe o que é isso Isso parece tipo um F-Trek Só que gigante E é muito legal Eu adoro ficar brigando Tem várias formas que a gente pode fazer, né? E eu tô esperando aí, Dalila Que você vai adicionar Uma coisa preferida Porque ele é muito bom e um dos meus preferidos Ai, uma coisa preferida eu sei o que for sacar Eu vou adicionar o cubo Tá O cubo é bom É bom Só que eu não gosto dele porque é muito difícil de mostrar Então Adiciona Quero ver 5 pouquinho 5 pouquinho Tá Adiciona Uma coisa Qualquer coisa que eu aceito Qualquer coisa que eu aceito Aceito Ótimo Obrigada Tá Então vamos colocando aqui gente Tá Primeira foi Eu acho que ela tá melhor em qualidade E eu em quantidade É Em quantidade Vamos lá Agora é a minha vez Sua vez, né? Uhum Eu vou Hum Eu vou adicionar Proposta, tá? Esse pop-it Oh, minha pop-it Tá Então vamos ver Olha Eu gosto muito dele Então vou adicionar Meu preferido dos meus Tá E esse Hum Eu acho que não vale a pena Eu gosto dos dois Eu acho que não vale a pena Porque ele tem De nada a ver De nada a ver Hum Aqui tem nove E aqui só tem três Então eu quero adicionar E a bolinha Essa bolinha é muito boa Sério É muito boa Então, né? A Dudinha querendo convencer Mas ela é a mesma Faz parte do jogo Quero tentar convencer Eu tenho uma Que é a vermelha Mas eu não tô encontrando Mas eu tenho Não, eu tenho Põe aqui na frente Eu tenho a bolinha Ah, tá Entendi Mas então Eu acho que não vale a pena Tá Eu vou adicionar A última coisa Uma última coisa Isso Ah, eu gosto É a última coisa Que eu adiciono Ou não é legal É Mas eu sei É É Uhul Tá, gente Então vamos lá Minha vez agora Eu vou adicionar uma coisa Muito boa Tá Uma proposta muito boa Eu vou adicionar O Infinity Cube Vou adicionar também Ai, meu Deus Aham E uma Marble and Mash Ah, é A amarela Que é a minha preferida A verde Eu já tenho Sim, você tem os dois Só que são de cores diferentes E a verde Tá um pouquinho rasgada A amarela Tá boa Ah, é Tá Ah Bem ruim Olha, ela tá botando esse clique aqui Não faz clique Não, não, não Peraí Vou te dar uma chance Vai trocar Ai Esse é bom Troca Tá bom Ai, meu Deus Eu vou arriscar Vai Eu vou colocar esse vídeo Tá, tá, tá Esse equivale a esse Então Eu adiciono Eu quero que você adiciona uma coisa Pra equivaler a isso daqui Tá bom Se você quiser Você pode tirar tudo E adicionar um copo E te acerto Olha Amor Hum Eu vou tirar Ah E eu vou colocar três coisas Vamos ver se essas três coisas são boas Vamos ver se não são três bolinhas Mas essa bolinha é muito boa de apertar Eu gosto de apertar as três juntas Puparu Puparu Será o Puparu É Mankindoodle Mankindoodle E o Fidget Spinner Tá, ela pode estar boa Eu tenho um amor por esses Spinner Porque ele foi o teu primeiro Fidget Comprado há muito tempo Sim, eu tenho ele desde 2016 Se eu não me engano Ó, ele é bom, tá Eu gosto de tudo Mas eu ainda acho que você pode melhorar Ah, não Não tem como Tá bom Eu vou te dar essa última proposta Vou tirar essas daqui E se tu não aceitar Eu não coloco Eita Já vou pra baixo Eu tô com porro Tá, eu aceito Foi uma boa troca Para as duas partes Foi É verdade, gente O Fidget Spinner Tá, ela tá melhor em quantidade Mas eu acho que eu tô melhor em qualidade Eu não sei Tá bem equilibrado agora É Vai, sua vez, Anima Olha Eu tenho certeza que ela vai pegar Passado comigo Agora eu quero recuperar O sedido que eu perdi Entende? Então pra você recuperar Só se você colocar uma coisa boa Exatamente E é isso que eu vou fazer Eu vou colocar esse pop-it Verde água Verde água Vamos ver Se eu adicionar isso Você aceita? Eita Jogou baixo O que é esse abacaxi? Eu só adirei Esse abacaxi Gente, eu não quero ganhar em quantidade Quero ganhar em qualidade Então eu vou adicionar outra coisa Eu vou adicionar Esse pop-it Assim É a mesma zoada? Não Mas ele é muito melhor Porque esse aqui, ó Faz um tipo de zoada Esse aqui faz, ó Muito simples Duasinhas só tentando convencer a amiga É Eu vou te dar uma chance Uma chance Olha E é o último Troca Eu vou te dar esse aqui Que você gosta Então, é Eu gosto de mexer É duro de mexer Não é nada, gente Olha isso É um pouquinho duro Tá, então Eu acho que é muito bom de mexer Ele é muito bom É mole esse Esse é muito bom, ó Ele é igual uma cobra Muito mole Tá cheio Ai Ai, gente É a minha última coisa que eu vou adicionar Se for uma bolinha É a última coisa Você pode esticar Ah, se você juntar essa bolinha com a amarelinha Você tem a amarela Você faz assim, ó É muito bom, tá? Minha mãe sabe que é bom É, eu gosto de mexer Parece que você não tá gostando da minha proposta Ai, eu ia recusar de qualquer coisa Vamos continuar Isso aqui tá aqui na próxima Minha vez, gente Eu vou adicionar agora uma coisa muito boa Muito boa, tá? Eu adicionei esse Dinko Gente, esse é maravilhoso É da Dalila, né? Sim, e é meu preferido Eu já sei falar aqui em vídeo Todo vídeo é do Dinko Eu já sei Então, ó Tô de olho aí, ó Uma coisinha que cai muito Então vamos ver se ela sabe o que é Eu sei o que é Mas não vai rolar, não E daí, Sérgio, Sérgio, espera, espera Ai, Nuda, já vai com espera Eita Eu vou te ensinar o que eu quero Não vale a pena Pegou pesado Claro que vale O que é que você quer? Eu vou te ensinar Eita Mas você vai me dar muitos pra ter esse Mas olha Eu não preciso dar muitos Eu preciso dar um bom Então aqui, ó Dois Eles são os meus preferidos, tá? Todo vídeo é do Dinko e os preferidos É, porque muda, né, gente? Eu vou colocar esse pop-it Se não afinar Se não afinar o que é? Filma Eu vou colocar Ai, gente Ó, dois pop-its, viu? Dois pop-its Foi bom Olha, eu vou te ensinar uma sensinha Não, 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 não Escuta, não Escuta Esse é melhor do que esse Esses dois são melhores do que esses daqui Não Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Eu gosto muito, muito, gente Olha, eu vou trocar A tela tá aqui, ó A tela tá aqui, ó A tela tá aqui Eita Adicionou? Adicionou? Não, ela colocou aqueles dois Eu coloquei esses dois Tá, tá, tá É melhor você colocar aquele que eu quero Eita Não, Dintinha, presta atenção Gente, mas eu quero um do que Não, gente, não Ó Ai, meu Deus Olha, são duas coisas por uma coisa Que eu te dei isso tudo Eu vou te dar uma coisa pra você aceitar Esse dele é muito bom, sério Tá, é bom, mas não fale esse Mas eu vou arriscar Com muita dor no coração Tá, coloquei Aceitou? Tá Ela aceitou Ai, meu pobre, querido Eu te amo Gente, então Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Vocês gostaram das trocas? Eu gostei, gente E tu, Dalila, gostou? Não Não gostou? Por conta Eu acho que não vale Mas eu arrisquei Porque eu gosto desse Olha, eu acho que ela tá melhor em quantidade e em qualidade Não, ficou equilibrado Esse jogo agora ficou bem equilibrado Sim, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no meu canal E curtir o vídeo E também me seguir lá no meu Instagram Que é arroba do dia.jô E não dá... Dalila É, eu, Dalila, Donato Então, um show de beijos pra vocês Tchau, tchau Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri